Que diabo que foi isso? Foi a pele italiana que voou pra me morder Meu bichinho, me desculpe, mas não acredite não Esse cheiro de perfume que está na sua mão Eu já disse pra você tudo o que aconteceu Não duvide mais de mim, que eu só tô de em seu Não duvide mais de mim, que eu só tô de em seu Pra parar pra ponte ou não, se eu deixe de me enganar Essa mancha de batom, como vai me explicar? Meu amor, minha querida, não precisa me bater Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Cabra, safado e sujeito perigoso Onde é que você tá, seu cachorro mentiroso? Cabra, safado e sujeito perigoso Onde é que você tá, seu cachorro mentiroso? É a banda forró legal Pra você ficar legal Que diabo que foi isso? Onde foi que mudou? Você tá todo mordido, quem será que te pegou? Mulher minha, não se assuste, escute o que eu vou dizer Foi a abelha italiana que voou pra me morder Meu bichinho, me desculpe, mas não acredita não Esse cheiro de perfume que está na sua mão Eu já disse pra você tudo o que aconteceu Não duvide mais de mim, que eu sou todinho seu Não duvide mais de mim, que eu sou todinho seu Camarada, conte outra, deixe de me enganar Essa mancha de batom, como vai me explicar? Meu amor, minha querida, não precisa me bater Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Cabra safado, que sujeito perigoso Onde é que você tá, seu cachorro mentiroso? Cabra safado, que sujeito perigoso Onde é que você tá, seu cachorro mentiroso? Cabra safado, que sujeito perigoso Onde é que você tá, seu cachorro mentiroso? Bate forte uma saudade no meu peito Eu não sei o que fazer e nem pra onde ir As lembranças que torturam minha mente Eu me sinto tão carente, sinto falta de você Sem você a minha vida é tão triste Minhas noites são tão frias sem você Não consigo lhe esquecer um só momento Não me sai do pensamento A lembrança de você Por isso te amo Não posso negar Agora te chamo Vem me ajudar A tirar esse vazio do meu peito Vem me encher nosso quarto Vem me encher nosso quarto de amor Por isso te amo Não posso negar Agora te chamo Vem me ajudar É a ponta com o legal Pra você ficar legal Bete forte uma saudade no meu peito Eu não sei o que fazer e nem pra onde ir As lembranças que torturam minha mente Eu me sinto tão carente Sinto falta de você Sem você a minha vida é tão triste Minhas noites são tão frias sem você Não consigo lhe esquecer Não consigo lhe esquecer Um só momento Não me sai do pensamento As lembranças de você Por isso te amo Não posso negar Agora te chamo Vem me ajudar Agora te chamo Vem me ajudar Por isso te amo Não posso negar Agora te chamo Por isso te amo Não posso negar Agora te chamo Vem me ajudar Por isso te amo Não posso negar Agora te chamo Agora te chamo Não posso negar Se você não parar Eu acho que vai me perder Se você não parar Vai me comer Se você não parar Se você não parar de brigar Eu acho que vai me perder É a banda forró legal Sim Temos tudo Temos tudo pra ser felizes Eu acho que vai me perder Eu acho que vai me perder Se você não agir Se você não agir Se você não agisse assim Se você não agir Se você não agir Eu acho que vai me perder Se você não agir Se você não agir Se você não agir Eu acho que vai me perder Eu acho que vai me perder E ter um papo diferente Falar de coisas novas Sobre a gente Saber da sua vida E do seu passado Saber se ele está sozinho Ou de namorada Preciso te encontrar E ter um papo Diferente Falar de coisas novas Sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se ainda está sozinho ou de namorada Amor, estou apaixonada e quero lhe dizer Que é grande a tristeza estando sem você Amor, preciso de carinho e de sua atenção Sem você eu não sou nada, é grande a solidão É a bunda forró legal, pra você ficar legal É a banda forró legal, com a participação de Matinho da Ginga Preciso te encontrar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se ainda está sozinha ou de namorada Preciso te encontrar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se ainda está sozinha ou de namorada Amor, estou apaixonada e quero lhe dizer Que é grande a tristeza estando sem você Amor, preciso de carinho e de sua atenção Sem você eu não sou nada, é grande a solidão Amor, estou apaixonada e quero lhe dizer Que é grande a tristeza estando sem você Amor, preciso de carinho e de sua atenção Amor, preciso de carinho e de sua atenção Boa, 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 faz verão Vai e não esqueça de fazer ela voltar Diga que a saudade está doendo, torturando Tá me maltratando, tá me fazendo chorar Diga que meu peito não aguenta a solidão O tempo parou e meu destino é liambar Diga tudo a ela, fale como eu estou Faça ela voltar, me entra de volta, seu amor Diga tudo a ela, fale como eu estou Faça ela voltar, me entra de volta, seu amor Tô, tô, tô morrendo de tanto chorar Me perdi na saudade, não sei mais como voltar Me ajude a durinha, traga ela, por favor Só sei viver a vida, se for com o seu amor Me ajude a durinha, traga ela, por favor Só sei viver a vida, se for com o seu amor É a bunda, ó, legal Pra você ficar legal Boa andorinha, boa, boa, faz verão Vai e não esqueça de fazer ela voltar Diga que a saudade está doendo, torturando Tá me maltratando, tá me fazendo chorar Diga que meu peito não aguenta a solidão Que tempo parou e meu destino é lhe amar Diga tudo a ela, fale como eu estou Faça ela voltar, me entra de volta, seu amor Diga tudo a ela, fale como eu estou Faça ela voltar, me entra de volta, seu amor Tô, tô, tô morrendo de tanto chorar Me perdi na saudade, não sei mais como voltar Me ajude a durinha, traga ela, por favor Só sei viver a vida, se for com o seu amor Me ajude a durinha, traga ela, por favor Só sei viver a vida, se for com o seu amor Boa andorinha, boa, boa, faz verão Vai e não esqueça de fazer ela voltar Diga que a saudade está doendo, torturando Tá me maltratando, tá me fazendo chorar Diga que meu peito não aguenta a solidão Que o tempo parou e meu destino é lhe amar Diga tudo a ela, fale como eu estou Faça ela voltar, me entra de volta, seu amor Diga tudo a ela, fale como eu estou Faça ela voltar, me entra de volta, seu amor Tô, tô, tô morrendo de tanto chorar Me perdi na saudade, não sei mais como voltar Me ajude a durinha, traga ela, por favor Só sei viver a vida, se for com o seu amor Me ajude a durinha, traga ela, por favor Só sei viver a vida, se for com o seu amor Bala bababa, bababa, bababa Je cheguei e eu o seu amor Ba 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 Faça ela vão pro abraçar Faça ela vão probar Taça ela vai pra se fazer ela Vem até lá,39 Não me diga que você já vai embora Ainda é cedo pra tomar essa decisão Não me deixe nessa cama tão sozinho E esse frio me congela o coração Não é hora pra você sair de casa Fique aqui apenas um pouquinho mais Eu te peço por favor não vá agora Eu te amo e te quero muito mais Já é quase madrugada Logo vai amanhecer Deite logo do meu lado Vem depressa me aquecer Já é quase madrugada Logo vai amanhecer Deite logo do meu lado Vem depressa me aquecer Não me diga que você já vai embora Ainda é cedo pra tomar essa decisão Não me deixe nessa cama tão sozinho E esse frio me congela o coração Não é hora pra você sair de casa Fique aqui apenas um pouquinho mais Eu te peço por favor não vá agora Eu te amo e te quero muito mais Já é quase madrugada Já é quase madrugada Logo vai amanhecer Deite logo do meu lado Vem depressa me aquecer Já é quase madrugada Logo vai amanhecer Logo vai amanhecer Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Ele não sabe do mal que me fez Tá fazendo um mês que tudo acabou Chora abraçado com a minha viola Cantando a história de um grande amor Ai, paixão Tá virando uma ferida Mesmo assim Não vou desistir da vida Ai, paixão Tá doendo até demais Ai, paixão O povo me viste em paz É a ponta-forró legal Pra você que tá legal Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Ele não sabe do mal que me fez Tá fazendo um mês que tudo acabou Chora abraçado com a minha viola Cantando a história de um grande amor Ai, paixão Ai, paixão Tá virando uma ferida Mesmo assim Não vou desistir da vida Ai, paixão Tá doendo até demais Ai, paixão O povo me viste em paz Ai, paixão Ai, paixão Tá virando uma ferida Mesmo assim Não vou desistir da vida Ai, paixão Tá doendo até demais Ai, paixão Por favor me deixe em paz Ai, paixão Tá virando uma ferida Mesmo assim Não vou desistir da vida Ai, paixão Já não sei mais nada Sobre o nosso amor Sozinho na estrada Faz frio e calor Se o frio dói Imagine a dor Nessa caminhada Sem o seu amor Quando chega a noite Bate a solidão O frio no azote No meu coração Se o frio dói Se o frio dói Imagine a dor A noite é frio no azote A noite é fria sem você O tempo é dono da ilusão Faz o compasso do coração E faz lembrar que eu amo você Para vir justamente dizer Jura Jura Me mata o desejo Jura Eu quero ser beijo Jura A noite é fria sem você Jura Me mata o desejo Jura Eu quero ser beijo Jura A noite é fria sem você Já não sei mais nada Sobre o nosso amor Sozinho na estrada Faz frio e calor Se o frio dói Imagine a dor Nessa caminhada Nessa caminhada Sem o seu amor Quando chega a noite Bate a solidão O frio no azote No meu coração Se o frio dói Imagine a dor Nessa caminhada Sem o seu amor Jura Me mata o desejo Jura Eu quero ser beijo Jura A noite é fria sem você Jura Me mata o desejo Jura Eu quero ser beijo Jura A noite é fria sem você Jura Me mata o desejo Jura Eu quero ser beijo Jura Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim Vem, vim, vim Vem, 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 vim De alguém que dessa estação partiu E me deixou sozinho aqui Pare, lá vem o trem Trazendo notícias pra mim De alguém que dessa estação partiu E me deixou sozinho aqui Ah, se ela voltasse pra mim Pra ver como estou sofrendo Saudade e tortura o meu coração Eu sei que não vou resistir Se ela não me escrever nem ligar Foi porque o amor morreu O tempo não passa, parece parar Será que ela me esqueceu? É a banda forró legal Pra você ficar legal Pare, lá vem o trem Trazendo notícias pra mim De alguém que dessa estação partiu E me deixou sozinho aqui E me deixou sozinho aqui Pare, lá vem o trem Trazendo notícias pra mim De alguém que dessa estação partiu E me deixou sozinho aqui E me deixou sozinho aqui Pare, lá vem o trem Pare, lá vem o trem E me deixou sozinho aqui Pare, lá vem o trem Lá vem o trem Lá vem o trem Trazendo notícias pra mim De alguém que dessa estação partiu E me deixou sozinho aqui Pare, lá vem o trem O povo quer se desistir a noite inteira Não lembro, lembro da sofona quer suar Não mexe, mexe o povo vai se agarrando O forró vai esquentando Todo mundo quer dançar É tão bonito ver o rosto das pessoas Muita alegria Um sorriso em cada olhar É um chameco É um grande revoluço Para ver mais uma vez O forró legal tocar O forró legal não para Não cansa de tocar O povo pede e pisa A galera quer dançar O forró legal não para Não cansa de tocar O povo pede e pisa A galera quer dançar O forró legal não para Não cansa de tocar O povo pede e pisa A galera quer dançar O forró legal não para Não cansa de tocar O forró legal não para O povo pede e pisa A galera quer dançar É a banda forró legal Pra você ficar legal O povo que é uma crap O povo quer se divertir a noite inteira No n Saltulam na softrinho Quer soar No mexe-meche o povo vai Se agarrando o forró Vai esquentando Todo mundo quer dançar É tão bonito ver no rosto das pessoas Muita alegria É um sorriso em cada olhar É um chamego, é um grande revolício Para ver mais uma vez o forró legal tocar Forró legal não para, não cansa de tocar O povo pede e pisa, a galera quer dançar Forró legal não para, não cansa de tocar O povo pede e pisa, a galera quer dançar Forró legal não para, não cansa de tocar O povo pede e pisa, a galera quer dançar Forró legal não para, não cansa de tocar O povo pede e pisa, a galera quer dançar O povo quer se divertir a noite inteira Não lembro, lembro da sua fona quer soar Não mexe, mexe o povo vai se agarrando Forró vai esquentando, todo mundo quer dançar É tão bonito ver no rosto da pessoa Muita alegria, um sorriso em cada olhar É um chamico, é um grande revolício Para ver mais uma vez o porro legal tocar Porro legal não para, não cansa de tocar O povo perde e visa, a galera quer dançar Porro legal não para, não cansa de tocar O povo perde e visa, a galera quer dançar Porro legal não para, não cansa de tocar O povo perde e visa, a galera quer dançar Porro legal não para, não cansa de tocar O povo perde e visa, a galera quer dançar Corró legal não para, não cansa de tocar O povo me divisa Meu bem, não aguento mais Tanta ingratidão que você me fez Por isso vamos conversar Vamos resolver tudo de uma vez Meu bem, já estou cansado De viver ao lado de quem não me quer Eu não estou te enganando Já estou amando outra mulher Eu não estou te enganando Já estou amando outra mulher Meu bem, quando tu fala isso Dá um revolício no meu coração O que que está acontecendo Não estou entendendo Tanta reação Eu sempre te amei demais Nunca fui capaz de te fazer sofrer Você é quem não me quer Tem outra mulher perto de você Minha querida, você tem razão Foi uma mal impressão que eu tive de você Tu és a dona do meu coração Não vejo razão pra outra ver Esqueça tudo o que passou Um eterno amor nós vamos viver Esqueça tudo o que passou Um eterno amor nós vamos viver É a banda forró legal Pra você ficar legal Meu bem, não aguento mais Tanta ingratidão que você me fez Por isso vamos conversar Vamos resolver tudo de uma vez Meu bem, já estou cansado De viver ao lado de quem não me quer Eu não estou te enganando Já estou amando outra mulher Eu não estou te enganando Já estou amando outra mulher Meu bem, quando tu fala isso Dá um revolício no meu coração O que que está acontecendo Não estou entendendo Tanta reação Eu sempre te amei demais Nunca fui capaz de te fazer sofrer Você é quem não me quer Tem outra mulher perto de você Minha querida, você tem razão Foi uma mal impressão que eu tive de você Tu és a dona do meu coração Não vejo razão pra outra beber Esqueça tudo o que passou Um eterno amor nós vamos viver Esqueça tudo o que passou Um eterno amor nós vamos viver Esqueça tudo o que passou Um eterno amor nós vamos viver Esqueça tudo o que passou Esqueça tudo o que passou Um eterno amor nós vamos viver Um eterno amor nós vamos viver